Queridos irmãos e irmãs, João capítulo 14, uma palavra muito maravilhosa, escrita por um dos apóstolos que acompanhou Jesus tão de pertinho, que foi o apóstolo João, relatou isto. Mas é que nós estamos aqui, diante de uma palavra dita por Jesus. O que João escreveu foram relatos do Senhor Jesus. O Senhor Jesus preocupado, irmãos, com a situação espiritual dos apóstolos. Como que eles suportariam Jesus indo embora, deixando eles esta vida aqui, indo para o Pai. E já começou a perceber que os apóstolos estavam já sentindo, irmãos, a sua ausência. Então, o Senhor Jesus, como se fosse numa pregação, eu acredito que o Senhor Jesus, quando pregava ou falava ou discursava com os apóstolos, irmãos, não devia ser nada gritando, pulando. Mas eu creio que o Senhor falava com eles com uma voz mansa, suave. Porque não é o grito, não é o grito, não é o pulo, que faz o poder de Deus entrar no coração de alguém, irmãos. Quantas vezes, no silêncio que nós estamos, quantas daqui estão aqui ouvindo, mas já tiveram momentos da sua vida que você, no silêncio, meditando na tua vida, meditando nos acontecimentos do dia a dia, e você lembrando o poder de Deus, você começou a chorar e sentir a visitação do Senhor na tua vida. Então, não foi grito, não foi barulho, não foi pulo. Estão confundindo, irmãos, as pessoas confundem. Acham que só Deus manifesta onde tem as pessoas falando alto, glorificando alto, gritando. Há momentos que tem, momento do glória alto, tem momento que tem, que nós estamos querendo extravasar. Mas eu não creio, irmãos, que o Senhor Jesus, nas suas pregações, Ele falava, gritando, gesticulando e pulando, irmãos. A voz do Senhor é mansa, é suave. E conforme Ele falava, ia entrando nos corações. E aqui, essa palavra, irmãos, começa assim, não se tudo o vosso coração, creres em Deus, creres também em mim. Vocês creem em Deus. Creres também em mim. Ele estava dizendo para eles, vocês estão preocupados aí, né? Tudo isso que está acontecendo. Vocês creem em Deus, creram também em mim. Aqui Ele continua. Na casa de meu pai, há muitas moradas. Ele estava dizendo para eles, na casa de meu pai, há muitas moradas para vocês. Se não fosse assim, eu não teria dito, eu vou preparar os lugares. Se não fosse assim, eu diria para vocês, eu estou indo lá preparar. Mas não, já está preparado. E agora, a partir do momento que vocês herdarem a eternidade, não será mais como Adão e Eva. Adão e Eva ficaram lá no paraíso, morando lá no paraíso, e seriam eternos lá no paraíso. Mas a nossa fase, irmãos, que após o conserto de Jesus com a humanidade, é de morar no reino de Deus. Olha como nós seremos mais importantes ainda até que Adão e Eva, irmãos. Moraremos no reino de Deus. Ele falou que já está tudo preparado desde a fundação dos céus. E por isso o Senhor manda esta palavra aqui, irmãos e irmãs. E o Senhor Jesus vem trazendo no que Ele dizia aqui, e reflete para nós aqui no dia de hoje, nas nossas carências, nas nossas necessidades, muitas vezes nós começamos, irmãos, a ficar enfraquecidos nas nossas provações. Quantos que estão ouvindo a palavra aqui, que estão procurando Deus na madrugada, nesse momento desanimado da vida, as provações vão nos, parece que nos, ao invés de nós ficarmos mais fortes, nós vamos enfraquecendo. Dizem que a prova prolongada enfraquece. Então nós vamos perdendo a fé, vamos ficando desanimados dos problemas da vida, das turbulências da vida. e a palavra vem aqui para dizer para você, não se turbe o vosso coração, tenha paz, a paz que o Senhor dá. Essa mundo não tem condições de comprar, mas Ele quer que você o sirva em paz no teu coração e creia que Ele veio a esta terra para nos levar um dia, irmãos. E Ele começa a falar para eles, aí vem a dúvida de Tomé, Tomé em dúvida, será, Senhor? Mas mostra-nos, ó Pai, mas quem vê a mim, vem ao Pai. Eu estive convosco todo esse tempo, ainda você não creu, ainda, de tantas obras. Irmãos, mas com tudo isso, o mais bonito é a paciência de Jesus. Jesus, no momento algum, com toda essa dúvida de Tomé, Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vai, e como devemos saber o caminho. Irmãos, Ele esteve com Jesus o tempo todo, mesmo assim, duvidando, e nem momento algum aqui Jesus rejeita Tomé. Olha o amor, a paciência de Jesus. É assim que o Senhor te enxerga. Você acha que você, que Deus não te ama, que você é fraca, você é errante, você tem pecados, mas o Senhor vai tolerando e vai te moldando aos pouquinhos, quando você perceber, você já largou do pecado, já largou do vício, era uma vida mais fervorosa diante de Deus. E o Senhor foi ali, levando, e Felipe também, né? Ele falou que Felipe, Senhor, mostra-nos o Pai que nos basta. Quer dizer, Senhor, mostra-nos o Pai que nos basta. O importante para nós é ver o Pai, que nos basta. Ele falou, Felipe, estou há tanto tempo convosco que não me tem desconhecido, Felipe. Olha aqui, irmãos, quem me vê a mim vê o Pai. Como tu dizes, mostra-nos o Pai. Irmãos, se os apóstolos que estavam ao lado de Jesus, vendo milagres, tiveram esses conflitos, essas dúvidas, esses conflitos como seres humanos, cheios de conflitos a respeito da fé, quanto mais nós nós, irmãos, que não tivemos a presença de Jesus ao nosso lado, então não se abale com essa falta de fé que às vezes você é tomada, com essa falta de esperança, com essa falta de vontade de ir na igreja, falta de vontade de orar, falta de vontade de... Não se abale. O Senhor te entende, Ele visita teu coração e fala pra você, eu te amo mais do que você imagina. São fases de conflitos, o importante é você nunca negar o Cristo Jesus, por mais que você é fraco, achar que você não serve pra nada, Ele te tolera porque Ele te ama. Olha aqui, Tomé, Felipe, ao lado de Jesus, andando e mesmo assim, agindo com essa dúvida a respeito do reino do céu, a respeito de encontrar Deus ou não encontrar Jesus e ver Deus, mas tenha fé no teu coração. E Jesus vai continuando dizendo, irmãos, sobre os milagres, né? Dizendo que eu tô no Pai, Pai em mim, né, irmãos? Aqui, não é um só, eles são só num pensamento, né, um desejo de nos levar pra glória de Deus, mas são são entidades separadas, é Jesus, é o Pai, é o Espírito Santo, e Ele fala que na verdade, na verdade, Rosil, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Que as obras que Ele faz? O que Ele fazia, né, irmãos, naquela época? Milagres. Além de você ter a oportunidade na tua vida de herdar a vida eterna, você tem a oportunidade de alcançar milagres também, irmãos. Nós vimos, né, nós temos que procurar medicina, estamos doentes, temos que procurar o médico, tá com depressão, tem que ir no psiquiatra, tá com problema no coração, tem um cardiologista, no estômago, no médico do estômago, é assim. Mas esse meio do caminho tem milagres que Deus faz. E Ele fala, né, eu faço, e as fará maiores do que essas, porque eu vou para meu pai e tudo que pedires em meu nome eu farei para que o pai seja glorificado no filho, tudo que você pedir a Deus, peça em nome do Senhor Jesus, para que o pai seja glorificado no filho. Irmãos, nós não temos que pedir, confiaram que alguém olha por nós, mas não achar que a oração de determinada pessoa que vai fazer milagre, ah, se aquele irmão não, eu quero ser ungida, mas tem que ser por irmão fulano de tal, se não, não é ele, não significa nada, ele é um vaso usado naquele momento, pode ser outra pessoa, nós temos que confiar somente em Jesus Cristo, é ele o nosso intercessor, e aqui ele termina, irmão, no verso 14, se pedires alguma coisa em meu nome, eu farei, creia, irmã, irmão, todos que estamos aqui estão precisando ouvir a palavra de Deus, creia que Jesus pode fazer muito milagre na tua vida, e vai fazer muitas coisas, e tudo isso que você está passando, essas dúvidas, essas fraquezas, sentimentos que você acha que você não sabe nem servir a Deus direito, que você não tem, que você, às vezes você olha alguém e fala, aquele que é servo de Deus, aquele que é crente, olha aqui, Tomé, Felipe, duvidando até do jeito de Jesus, e Jesus com amor, com carinho, e é assim que o Senhor te trata, com amor e carinho, com todas as tuas fraquezas, mas o Senhor te fortalece pelo seu Espírito Santo. esta palavra, não se turbe o vosso coração, creia em Deus, e também credes no Senhor Jesus, que alivia o teu sofrimento, e coloca a verdadeira paz no teu coração, termina esta noite, esta madrugada, sai a aflição, e termina esta madrugada, esta noite, com muita paz, a paz que o mundo não compra, o mundo não compra, mas Jesus te oferece gratuitamente. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, Senhor.